Notícias do Vale do Mucuri, uma ossada humana foi encontrada em um terreno baldio na cidade de Nanuque. A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher os restos mortais. As investigações estão em curso para identificar a vítima. Eu volto a conversar novamente ao vivo com o repórter Roberto Tomaz. Roberto. Oi, Saulo. Essa ossada humana foi encontrada em um lote vago, numa região do bairro Vista Linda, lá em Nanuque. Segundo informações, a polícia acionou a perícia que esteve no local, fez a retirada da ossada humana e agora vai ser encaminhada para o IML, lá da capital mineira, de Belo Horizonte, para poder fazer os trabalhos de tentar identificar quem seria essa possível pessoa. E se é homem ou mulher também, porque não dava para identificar. Esse osso, essa ossada, Saulo, só pode ser descoberta nesse local pelos vizinhos após uma queimada que aconteceu e depois dessa vegetação destruída, viu-se algo estranho ali no meio do loteamento e aí, ao verificar, os moradores tiveram que acionar a polícia por suspeita de ser uma ossada humana que foi confirmada. Então, fica aí um mistério ainda para a polícia civil esclarecer, já que essa ossada foi levada para a capital mineira para passar por perícia, viu, Saulo?